Fala galera, atrapalha do vídeo do canal, estamos aqui para mais um vídeo E aí, bom galera, desculpa por não postar vídeos até hoje É o que eu tava pensando muito e eu acabei de ver um vídeo que me surpreendeu E eu espero que não seja um mod, gente, porque se for um mod eu vou ficar muito triste Que é como spawnar o Mr. Hopes no Minecraft E olha só gente, eu espero que não seja um mod, porque eu achei muito fofinho a skin dele E bom, deixa eu ver aqui qual mundo eu uso Gente, acho que eu vou ter que criar um novo mundo Que triste, nossa gente, já tá 100% Meu Deus Olha gente, criativo, continuar Que o nome é Pano Vou escrever aqui sem nada, pra ter nada Agora eu vou criar Agora eu vou ver, né, se vai dar certo E gente, eu espero que não seja, chegue já em 15 minutos Porque se chegar, já vou estar gastando um minuto e tempo Ai meu senhor, galera Ai meu linda, meu linda Ah, finalmente criou essa bosta de mim Vou até colocar aqui pra carregar Que só fica um pouquinho Bom gente, é Felizmente eu tive que fazer isso, mas gente, nunca faço isso em casa Isso pode ser perigoso Pode ser perigoso, pode até ser real isso De, que a sua mãe fala de, que o celular explode Celular explode Olha mano, se eu não conseguir terminar esse vídeo eu vou ficar muito triste Porque eu quero muito fazer Bom gente Primeiro Você vai precisar Do, desse bloquinho aqui, ó Desse bloco Redstone Bloco de redstone, tá gente Olha gente Olha gente, vou procurar aqui Redstone Aqui, bloco de redstone A cabeça do Iron É Pera gente Pera gente, eu tinha esquecido Já esqueci o nome do negócio lá Não tá aqui no cabeça Gente, só que Gente, se olha aqui Parece o olho do Mr. Hope, né Eu hein Mas isso é um olho decorativo Não precisa se assustar com esse olhinho Ele não vai fazer nada de errado pra você Aqui ó Abóbora Entalhada Aí depois Você vai pegar Ai meu Deus Não é isso aqui Cenoura E pronto gente Bom gente Eu vou tentar spawnar daqui Pronto 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 Meu Deus Gente Sério mano Se isso for verdade Eu vou ficar Chorando aqui Sério gente Se isso acontecer de verdade Mano Eu vou esperar aqui uns minutinhos Porque não deve ser tão fácil isso acontecer Olha O ovo não tá aqui Então quer dizer que ele usou um mod pra fazer isso Droga Gente Então quer dizer que isso não é verdade Ele usou um mod O cara usou um mod O cara usou um mod O cara usou um mod E gente Eu vou tentar fazer uma Uma Coisinha aqui Uma coisinha Vou tentar fazer uma Coisinha aqui Com isso aqui Que vocês talvez Me impressionem Jijudo Finalmente Terminei E Isso é uma Homenagem Ao Mr. Hopes Olha só o rabinho dele As oelhinhas Isso aqui é uma Homenagenzinha Ao Mr. Hopes Ficou bonitinha? Se vocês gostaram dela Deixem nos comentários aí Porque demorou pra mim fazer Como vocês podem ver Que já tá ficando de noite Né Ah não É de dia É que eu tava olhando pra isso Lá daquilo E eu achava que era de noite Mas é de dia Tá gente E eu me dediquei muito pra isso Então por favor gente Esse vídeo deve Merece muito E se vocês quiserem Que eu faça É Tipo alguma cor Outra coisa Mas eu acho que eu exagerei Um pouquinho na cabeça Né Acho que eu exagerei Muito na cabeça Mas mesmo Eu acho O que eu achei muito fofinho É esse rabinho aqui Que eu fiz Se vocês querem Que eu faça A Miss Blue O O Mr. Strips Eu vou fazer aí Tá gente Como vocês podem ver Eu fiz isso à mão Não Eu não copiei Eu não usei nenhum mod Pra isso Porque eu quase não tenho Nenhum mod No Minecraft Mas se vocês quiserem Eu posso instalar um E foi só isso Tchau Uma homenagem E isso também foi uma homenagem A todos A todos os coelhinhos E o desenvolvedor De Mr. Hopes Tchau